Hello, folks! Hoje eu resolvi fazer a resenha do Mágico de Oz, que já foi no blog, mas eu resolvi falar para vocês. Para começar, vou falar dos aspectos físicos e estéticos. Primeiro, ele é hardcover, muito legal. Ele é da editora Zahar e é de bolso, por isso que ele é pequenininho, de super locomoção. Levava ele para tudo quanto é canto e não ocupava espaço e nem peso, então foi muito bom. Ele por dentro tem os tijolos amarelos na frente e atrás, atrás também. Não gostei muito da lombada, eu achei muito simples, eu achei a capa muito legal, o desenho da capa é muito legal. Que massa, que massa. Os desenhos são originais. A diagramação é muito boa, eu gosto bastante da letra, da fonte, do espaçamento. E algumas folhas contêm ilustrações. E muito legal, assim, você ter uma noção de... Gente, realmente o personagem sim é assado. Deixa eu falar agora de dentro. As folhas são finas, eu gostei. Ah, não sei, lembrei do que eu queria falar. Nessa mesma categoria do Mágico de Oz, tem o livro da Alice no País das Maravilhas, que eu comprei junto com ele. Eu mostrei ele no vídeo do Stop Motion. Posso botar o link aqui embaixo para vocês. E junto, né, que eles falam até ler na mesma coleção. É o Alice e o Conto de Fadas do Perrot, do Grimm, do Anderson e outros. Então... Ah, tá, vamos à história. Mágico de Oz, como vocês conhecem ou não, tipo eu, eu conhecia de leve, mas não sabia super, hiper detalhes da história. Se passa na Terra de Oz. Só que é o seguinte, a Dorothy tá em casa lá com os tios dela e o Totó. E aí, lá no Kansas, né? E aí, tipo, um ciclone, pá, boladão, chega lá e levanta a casa e... E ela aterrissa na Terra de Oz. Aí, nisso que ela aterrissa na Terra de Oz, subiu os tios, subiu todo mundo e ela aproveita e mata a bruxa amada Lash. Essa bruxa amada Lash vestia os famosos sapatos brilhantes da Dorothy, que não são vermelhos. Spoiler. E eu fiquei muito chateada porque não são vermelhos, tipo... Por quê? Mas enfim, é o único spoiler, tá galera? Porque eu preciso falar isso com vocês. Mas se vocês não quiserem, é só cortar o vídeo. E aí, ela vai em busca do caminho para voltar pra casa. E aí, a bruxa boa do Norte fala pra ela ter que ir até o grande poderoso mágico. E pra isso, ela passa por uma tremenda viagem, viu? E no caminho, ela conhece o Espantário, o Homem de Lata e o Leão, dentre outros personagens. E cada um desses personagens tem um motivo para visitar o mágico. Então, eles se juntam a ela nessa aventura. E cada um deles também tem uma habilidade que é muito legal no... Usado assim, né? Durante o livro. Mas eu fiquei incomodada, assim, com a personalidade de algum deles. De alguns deles. Por exemplo, o Homem de Lata, ele é muito violento. Então, assim, quando vocês lerem, vocês vão ver que em alguns momentos ele é super hiper-violento e você fica... Ok. E eu acho também que o Espantário era muito o coitado. Tipo, ok, meu filho, você não precisa ressaltar isso novamente. A gente já entendeu. Então, eu achei que eles se faziam muito de coitado. O que mais? O final não te surpreende porque você sabe como que vai acabar a história. Você já imagina. Só que o que te surpreende... Bem, eu, pelo menos, eu acabei descobrindo, assim, antes de realmente o livro contar, que o mágico... Pro mágico de Oz, a gente encaixa aquele ditado popular, as aparências em glamour. E eu descobri isso antes do livro falar. Então, foi muito legal. E eu ficava, tipo... Dona, idiotas! Como assim? Vocês não perceberam que não era isso? Então... Mas, sério, vale muito a pena ler. Eu gostei bastante. É um clássico. E com certeza eu vou guardar esse livro e vou ler para os meus filhos e afins. Eu comecei a lê-lo para minha prima de três aninhos. E ela se amarrou. Era muito legal. Porque eu comecei assim... Logo, né? Primeira folha mesmo. Eu não peguei uma folha aleatória só para contar uma história para ela dormir. E aí eu comecei da primeira folha. E aí, quando ela foi pegando no sono, eu parei de ler. Ela simplesmente olhou para mim e falou, continua! Então, assim, eu falei... Ah, você vai gostar de homens? Eu quero te mostrar hoje. Então... Eu super recomendo. Eu fiquei muito... Feliz. Legal. Fiquei muito feliz com a história. E eu super recomendo. E eu vou ler. Com certeza. Mas... Enfim. Eu espero que tenha ficado boa a gravação. Porque eu consegui uma luz boa. Eu consegui regular a câmera. E... É isso. Eu espero que tenha ficado tudo bom. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se vocês não gostaram, me contem porque vocês não gostaram. Mas não dá, não gostei. Mentira, pode dar. E... É isso. Então, se vocês gostaram de eu fazer a resenha escrita e falada assim também, me contem porque eu espero que dê certo. Ah... É isso. Um beijo e um queijo. Tchau. 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 Tchau.